Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E desta vez eu voltei com tudo Agora eu e Miguel vamos estar jogando carros rebaixados online Dá um oi aí Miguel Oi E aí, vamos jogar? Sim Quem já pega seu carro? Sim Então galera, hoje nós estamos aqui na minha sala Que tem aqui na cidade dos Rebaixados Elite Brasil Porém agora como carros rebaixados online teve uma autorização Então agora a gente vai ver os carros novos Tá tudo organizado E vamos lá numa casa pra piscina? Sim, o meu sabeu é o verde com ela Vamos lá ver? Vamos lá pegar os carros? Miguel, qual que é o seu carro? Seu carro? Nossa, o cara bugando aqui já Olha o seu carro é esse Então os barulhão já Ó, duas F-250 aqui Saverona verde Ó, outra F-250 aqui Ó, turbo Outra Savera aqui Qual que é o seu, Miguel? Qual que é o seu carro? Savera Qual Savera? Qual Savera? Tem uma vermelha e tem uma verde Qual que é a sua? Eita Mesmo Eu vejo só um vermelho Ah, a sua é a verde? Só saber o que é Ô, nossa É, vou pegar meu carro aqui, ó Olha qual é o meu carro Vou pegar minha premium aqui, Lime Agora vamos lá, vamos dar um rolê de carro Olha os caras batendo Com você Estou enxerguendo aí, Miguel Vamos reabastecer? Ô, caramba Nossa, o turbo batendo Eita Tá uma bagunça aqui, velho Todo carro batendo Deixa eu entrar aqui pra reabastecer Nossa, eu drifei Deixa eu desligar aqui Desligou Um Vou reabastecer Um Dois Zero Coloca um, dois, zero também Apertar no verde aqui Apertou? Tá reabastecendo? Sim Ok Vamos lá reabastecer Enfim, galera Agora aqui Nossa cidade aqui do Carlos Rebaixados Não era assim, Miguel Como o Rebaixados Elite Brasil Teve uma autorização Regeralizada com todos esses lugares aqui Carlos Rebaixados Online Teve a autorização dos rebaixados Elite Brasil Porém Tem alguma coisa diferente por aqui Adicionaram várias casas novas E tudo por aqui está novo Tá detalhe Aqui tá um novo lugar É, e tem novos lugares aqui Tipo nós aqui reabasteceram Tem uma piscina E tem uma casa com piscina lá A gente vai lá daqui a pouco, né? Né? Não, não Não Sua calça tá ligada Tá reabastecendo e ligado Enfim, galera Hoje eu estou mostrando aqui Outra premium chegando aqui, ó Você é louco, louco Ó, tem uma premium Turbo aqui também Minha premium Lime E você é o que mesmo, Miguel? Saberam Saberam? Ah Como é que é a sua savelinha? Ah Então, o tubo ali atrás Oi Oi Você conheceu o carro na caminhonete? Como assim? Qual caminhonete? Ah, R$250? É, mas agora ficou ele É, eu qualifiquei Pessoal Depois a gente vai estar trazendo Mais um Mais alguns vídeos de carros Embaixados online Eu e Miguel aqui dirigindo E a gente vai mostrar Nossos novos carros Que temos aqui Mas por enquanto Eu estou aqui com minha premium Lime E o Miguel está com a saveira Verdão escuro O que? Esse meu meio aqui Ó, a Maroc Ó, essas rodas, velho Azul Ó, as rodas azuis Olha aí, ó Olha aí Isso, as rodas azuis? Você é louco? Olha as rodas azuis Ah, já terminei de abastecer Precisa sair aqui agora Liga o carro Ligou Ligou Eu vi, cadê o cedo? Cuidado Ih, não bate em mim não, né? O carro Ih, a Maroc Se bugando Isso Que chique O que está acontecendo? Chegando aí Mesmo Mesmo Eita Ah, temigo O Miguel está acelerando, gente Vai, eu dou uma mãozinha para você O Miguel Certo O Miguel Certo A Schicka O Miguel O Miguel Sai tu Uma O Miguel O Miguel E o Miguel Tuba aqui Tuba aqui Sai Má O Miguel O Miguel Jefe que tu Estou indo Dar o cale O Miguel Ocesto Sai Ai Sai O Miguel E aí, vamos lá pra casa com a piscina. E aí, Miguel, você tá acelerando muito. Vamos lá pra casa com a piscina, Guelph? Você quer me seguir? Melhor você me seguir, vem. Olha o priminho branco chegando aqui também. Ai, moça. E aí, mano, esqueci que tá tão baixo. Nossa, o Miguel. O Miguel, mano, tombou lá atrás. Vai, vai, vai. Você é louco, pausa. Boa, boa, boa. Vem, Miguel, vamos lá. Agora vamos lá pra casa com a piscina, gente. Você é louco? A minha prima tá rancando. Minha, você tá rancando? Nossa, veio porra. Eita. Quem não conhece, nesse portão aqui que tem isso... Ai, Miguel. Nossa. A porra. Quem não conhece, galera, a casa com a piscina é nesse portão aqui. Vem por diante. Deixa eu chegar pra trás com o Miguel, né? Vai, Miguel, olha aqui. Deixa eu chegar pra aí. O carro, hein? Olha só. Vai fazer 50. Vou parar a minha prima. Deixa eu ver a gente. Para aí na frente. Vou parar aqui do lado. Vou parar aqui mesmo. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Vou sair aqui. Beleza? Oi, Miguel. Miguel. Estaciona direito, Miguel. Não assim, né? Não assim, né? Tá bom. Então sai. Eu amo. Eu amo isso, de repente. Como é que é o sonzinho? Olha. Desliga. Só cristal. Olha. Caraca, foi a roda. Ai, cães. Que roda é essa? E aí? Sobe. E aí? Que roda é essa? Essas rodas aí são daora. Olha por dentro. Como é que dá? Olha a roda aí. Ó. Caraca. Olha a roda. É assim, é daora, né? Caraca. Deixa eu ver aqui. Caraca forte. Nossa. Tá o sonzeiro do Miguel. Só quem está ali, verdão. Peraí. Ó. Olha o que tem. Sonzeiro na porta. Ah. Sonzeiro na porta. Tem sonzeiro na porta. Legal. Legal. É. É. Abre seu motor. Eu quero ver seu motor. Motor? É. Abre seu motor. Eu quero ver seu motor. Aqui. Não. Você é louco. Esses fios aqui. Ah. Aqui está ali. Motor. 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 Motor zumbi. Abre de novo. Só um detalhe. Só um detalhe. Ó. Caraca. Ficou da hora. Acho que chegou mais um carro. É. Não. Eles estão passando por aqui, né? Da hora. Quer ver minha prêmio agora? O traffic. Ai, 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 ai. Eita. Ai, ai, ai. E, mano. Não atropela não, velho. Não atropela não. Não. Eu soube. Eu soube esse material de Ford aqui. É. Vem cá, Miguel. Vem ver minha prêmio. Você tem medo que eu soube. Ai. Eu soube Ford. Parece uma Ferrari essa prêmio. Não sei qual o nome. Mas eu acho que... Não é uma prêmio, Pedro. Não é uma Ferrari. Tá parecendo uma Ferrari, mas eu acho que não é. Eu não sei o nome desse daqui. Mas eu sei que essa prêmio aqui é da hora. Tava na pasta de prêmio, galera. Então eu acho que o nome disso aqui não é prêmio. Eu acho que é uma Ferrari. Não sei. Ô, Pedro. Oi. O que é isso aí? Vem cá, vem cá, Miguel. Não. Batei. Eles estão quebrando sua... Nossa, tombaram sua saveira. Sai, que eu não é de saco. Vai. Pega sua saveira e dá o fora daí. Senão eles vão quebrar de volta. Vai dar a rede de... Ai. Ô, mano. Vai, tira essa sua saveira daí. E estaciona aqui perto do... Da minha prêmiozinha aqui. Ai, vocês caem. Para bem aqui. Aí eles não vão fechar o saco. Pode desligar. Sai. Posso sair. O que foi? Ah, você fechou o sonzeiro. Ah, da hora. Não deixa o som do telefone. Vou deixar aqui. Vai, essa daí. Ó. Essa veio ligar o Pedro. Ó, minha prêmiozinha. Você gostou? Sim. Limezinha. Quiso ver se... Tá bem rebaixada, mano. Nossa. Quiso ver esse motor aí. Quer ver? Posso abrir? Sim. Tá, deixa eu abrir aqui então. Abriu. Não é nada. Amor. Oxê. Eu não... Eu não pensava que tinha... Não tem nada. Não tem nada aqui dentro. É, não tem nada. Tu fecha, Pedro. Cadê o motor, mano? Não, mas não tem nada aqui. Como assim? Tu fecha, Pedro. Eu vou fechar então. Epa. Mais uma linha. Deixa eu fechar. Fechou, boa. Quer ver aqui, ó. Ó. Deixa eu abrir meu solzeiro aqui pra você ver. Pê. Quer se eu pegar cabanetes? Ué, tá tudo ligado? Não. Não, tem gente andando. Ninguém tem um dano. Hum, pode abrir? Sim. Isso é legal? É, amarelinho. Só no detalhe. Digo, laranja, né? Eu lanço o detalhe. É, e só, né? Ó, Pê. Pedrinho. Ó, que da hora, mano. O que que eu fiz aqui? Não. O que? Hã? Ó, ó, ó. O que? Ah, que está? Deixa eu tirar uma foto do seu aí. Estou brincando. Eu não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Deixa eu ver se eu sou saverona. Tá, está ele, qualificada. Ih! O que caiu na piscina? É, sai da piscina, mano. Não é pra entrar no carro na piscina. Não entra, não. Não entra, não. Não entra, não. Sai daqui. Sai daqui. Que chupu. Sobe aí, vai, sobe aí. Vem, vambora, vambora. Ó, Miguel, o que que acontece no teto da minha prêmio? Ah, eu vou apertar esse botão aqui, ó. Vamos ver. Hum, olha. Agora parece uma prêmiozinha solta, olha. Agora dá pra você ficar aí. Agora dá pra você ficar aí. Enquanto eu vou dirigir. Você quer dar um rolê na minha prêmio? Depois você vem buscar seu salveiro? Não, eu não quero. Não quer? Ah, vem, fica aqui. Oi, esse... Oi! Olha o prêmio oceano, mano. Olha o turbo branco chegando também. Ó. Aí. Nossa. Nossa. Miau. Só cristal. E aí, Miguel, você quer ir embora já? Vai embora. Não vai embora, né? Não tem mais nada. Entra aí, vambora. Vou deixar a minha prêmiozinha assim, depois eu... Deixar o fim. Já ligou o senhor, mano. Peraí, ô. Peraí. Vem pra minha casa. Minha casa não. Não é na verdade minha casa, mas você só quer não gostar comigo, hein, nossa. Não é na verdade minha casa, mas você não quer não gostar. Não é na verdade minha casa, mas você não quer não gostar. Não sei lá. Não é na verdade minha casa, que chato. Devagar, se não se cair. Olha o que tá. Olha o seu cunho. E pá, fora. E no. Ô, Miguel, pode cair. Ai. Nossa. Entra aí, entra aí. Deixa eu ir na frente. Só subir. Vai, carrinho, só. Aí, subiu. Ei, para o seu salve. Ei, para, para, para. Espera aí rapidinho. Ó, eu vou entrar aqui, ó. E você faz a metade. Espera aí, ó. Ó. Deixa eu entrar aqui e vou estacionar ali. Ei, vem. Estaciona o seu carro aqui. Agora. É, para aí direitinho atrás do meu. Só um quadro, né? Vai um pouquinho pra trás. Vai. Vai. Aí, aí. Para aí, boa. Desliga o motor. Não sei aqui. Saímos já. Deixa eu fechar aqui. Então, então, nós paramos aqui com nossos carros, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Oi. Vamos correr o nosso. Vamos correr outro carro. Vamos, mas depois a gente vai gravar de novo, tá? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lá para fortalecer o canal. E se inscreva também para... E já ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Então, eu e Miguel já vamos ficando por aqui. E outro dia a gente vai trazer novos vídeos com novos carros. Hoje a gente fez com a minha Premium e a Saveiro dele. Então, a gente vai fazer com outros carros depois. Certo, Miguel? Certo. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Uau, falou!